Mega, mega, é mau, é mau, é mau, muito mau Vamos chegar aqui a sua vitória comendo, vamos lá Vamos ganhar nada com a roquinha Essa é mais uma exclusividade, Mega Brisa do Sol E essa sim, está em outro patamar Vamos lá 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 Se eu te derrubar, você não sabe por que eu fico tão sad. Três dias, me derrubou, me derrubou, me derrubou, me derrubou. Seu last night, eu ia te derrubou, quando alguém me derrubou. Me derrubou, me derrubou, me derrubou. Se eu te derrubou, me derrubou. Se eu te derrubou, me derrubou. Tô nos olhando a câmera, essa é mais uma exclusividade, mega brisa noção, essa sim está em outro. Não, 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 não. Vamos ver, vamos ver, junto com o bloco. Vamos ver, vamos ver. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal